Pânico na TV, jornais sensacionalistas, entrevistas com artistas, bailarinas e conquista É paquera na tela, pornografia e malhação, pois hoje quem come o olho de cabra que tá levando um milhão Cê tá no paredão? Ou tá em cima do muro? Nossos pequenos talentos virão vergonha no futuro Sentando banquinho pra falar mal da vida alheia, em plena tarde com bubu e sabonetes da banheira Fala galera, eu sou a Flávia Holmes e estamos aqui no estúdio Cajuru com mais um projeto palco livre pra vocês E dessa vez eu trouxe o Lincoln E aí Lincoln, quantos anos você tem? Tenho 29 anos E qual que é o teu vulgo mesmo? Inicialmente era pra ser Lee and C, só que daí é um bagulho muito gringo, daí ficou Lincy, alguns chamam de Link E é essa parada aí Eu vou te chamar de Link, então gostei mais Não, Link eu não gosto, Lincy, Lincy é melhor Então eu vou chamar mesmo Ah, isso deu, né mano? Mas prossiga Conta aí pra gente então a tua caminhada E essa é isso que é a animação do bagulho Conta aí pra gente um pouquinho da tua caminhada no rap Como que você começou na música? Mano, eu comecei antes do rap, na verdade Lá pelos meados de 2001, 2002 Eu colava lá na Praça 29 de Março E lá tinha uma cena do hardcore, do emo-core Nós botávamos umas franjas na cara Você era emo? Eu era emo, sim Eu também Nunca neguei isso Eu já fui E a gente fingia que era triste, mesmo tendo uma vida de boa E daí dava esse esrolei e no fim a gente acabou montando uma banda Que eram dois violões, eu de vocalista e um cara num outro violão que improvisava um carrom Daí era essa pegada E daí dessa banda Começamos aí na 92 Graus, no show de hardcore Quando a cena era bem forte, como a do rap hoje é de forma local Apesar de não se ouvir muita música local A galera sempre tem muita gente que adepta isso Cada uma a sua forma E daí viam muitos artistas de fora, como acontece também com o rap no caso do hardcore E a gente começou aí no show e a partir dali eu montei uma banda Do hardcore para o rap foi quando eu consegui o meu primeiro emprego registrado, há uns 11 anos atrás Que daí a molecada, eu trabalhava no Artivo do Banco do Brasil Que era lá no... Como que é o nome? No Hour ali, mas era mais para dentro, não lembro exatamente onde era Daí dali a molecada fazia um freestyle, me levaram para o Museu do Olho Daí eu conheci a molecada da Cambada e estou aí, desde então E como é que estão os teus trabalhos? O que você já tem lançado de EP e trabalho audiovisual? Como é que está isso aí? Ah, meus trabalhos estão parados, igual a Alga de Dengue, tá ligado? É uma brincadeira Na verdade, na verdade, eu lancei bastante coisa Eu devo ter uns oito sons lançados ao todo Entre participações de pessoas comigo e som solo Já lancei um, dois, acho que dois clipes, três clipes Quatro clipes, para ser sincero, que tem os dois da Pesa que eu participo também recentemente Eu tenho um CD em andamento com o Be Face Fazem mais ou menos uns nove anos Chamada Deja Vu de agora há pouco É um CD que falta... Só nove anos É, mais ou menos Eu sou enrolado igual fone no bolso, tá ligado? Essa é a pegada Mas a gente promete que até o final do ano que vem está na rua Falta uma track para gravar, é trabalhoso Mas, brincadeira da Porte, eu acho que até o começo do ano que vem a gente consegue lançar esse CD E é um CD com bastante jazz rap Um lance mais influenciado pelo rap que eu gosto Daora, eu vou cobrar isso daí então Nove anos está demorando muito, eu já vou cobrar E agora eu estou fazendo os trampos com a Peso também Lancei dois sons, um deles que eu e o Minel cantamos há pouco ali E é isso aí, estamos trampando E como é que está lá na Peso? O que a Peso é para você? Cara, a Peso é uma junção de amigos retardados, idiotas Que tem um monte de objetivos em comum E alguns que também não estão em comum Mas que um está ali para ajudar o outro, saca? Eu acho que a questão de você ter uma galera que você cola junto O grupo, o squad, o gangue, como prefiram chamar É sempre de você estar com pessoas que você se identifica E que tem um projeto artístico em comum E é isso que a gente faz ali A gente trabalha dentro daquela cúpula fumaçônica Para fazer o bagulho render, tá ligado? E o que você está achando do crescimento da cena de Curitiba? Olha, a cena de Curitiba, ela é bem curiosa Porque o que acontece? Tem muito artista em quantidade, saca? E hoje tem bastante estúdio cedendo espaço Para a galera poder gravar, mixar e masterizar De forma minimamente decente Só que assim como a gente reclama Nós que somos MCs que a galera daqui não ouve nosso som É uma verdade mesmo Prova disso é que se você fizer uma batalha De MC local vai encher Mas se você fizer um show de MC local Ele não vai encher Mas a galera também Eu acho que a galera conduz a parada de forma muito amadora Mesmo tendo um acesso um pouco mais barato Hoje é isso, saca? Isso também contribui bastante A gente reclama que Sampa chega aqui e tal Mas o que chega de São Paulo para cá Normalmente são sons bem gravados Bem mixados, bem masterizados Com uma mídia trabalhada O rap também precisa ser um pouco mais profissional Desde a parte que a gente trabalha aqui amadora Até a parte que excede isso Entendo que tem gente que não tem a condição Mas eu conheço muita gente que tem condição e não faz isso Prefere gastar grana no rolê Eu mesmo, às vezes sou meio inconsequente Mas então eu não posso reclamar Saca também Só reclamar não ajuda Quem reclama um monte nunca vai mover uma montanha É verdade, Orra Profundo E a galera daqui que está fazendo um rap Quem que você está curtindo E quem você está acompanhando Já que você está falando que a galera não escuta Você tem que escutar, né? Tem gente pra caralho Então, o próprio Acarrasta Essa semana eu comentei bastante a respeito dele Nas redes sociais Eu vi O Facebook é o senhor O Lincoln é o senhor dos textão no Facebook Eu... Mas eu curto tudo Mas daí o que acontece? Daí eu também gosto muito Minel gestou o Poesia 163 Do outro lado eu também gosto muito Recentemente o Júpiter, o Death E o Chip lançaram um som A mulher cada lado da sua representa Legal Do Bumbap A 0800 Crew Que além da peso eu também faço parte da cambada Eu acho a 0800 muito foda E dali eu já incluo o Patch também Que eu acho um cara muito, 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 muito bom Mas bem acima da média Recentemente eu acho que ele lançou um trampo Com a Machete Bomb Que é uma banda daqui Que remete pouco a Rage Against the Machine Muito bom E... Pô, os moleques da peso, né? A Armadilha também gosto bastante Pô, basicamente é isso O Letreche que veio aqui semana passada É um grupo que eu curto muito Acho que os moleques uns baita letristas Escrevem muito bem O Zinho E basicamente isso aí E eu, eu sou foda Isso aí Amor próprio em primeiro lugar, né? Bom, mas é isso então O palco é livre e esse Eu quero ver o que você tem aí pra mostrar Yeah Projeto palco livre Estúdio Carguru Ha Salve, Julião Valeu pelo espaço Ouçam Rap local Esse beat é do B-Face Outro que eu esqueci de citar na parada B-Face é foda Nego é cabuloso Demais Essa faz parte do CD que algum dia sai Yeah Perdido entra o contrato Tic-tacs, edifícios, orifício Onde a vida deposita seus resquícios Valevência os impunes a qualquer tipo de combate Artifícios eficazes Como o Iluminati Não sou fácil de embate O domínio é vitalício Planejar o contra-ataque Cada vez mais difícil Sete bilhões, um hospício Sem leis ou camisar de força Alguns pagam de loucos Fazem força pra ser força Torço pano passado Pincado, fico acordado Igual cor santo ou aprestado Usualmente atrasado Gestão sete da manhã Vinte e sete verões passados Sou casa de um caçador Ainda não identificado Jardins iluminados Sem suspensão Evidente Quem não pensa hoje compensa Sempre sendo conivente A língua que é mordida Por dentes amarelados Revela o sangue O recalque Dos mal-intencionados Complicado Raiz quadrada Soma dos cadetos Amarelo, branco e preto Bolsesto obsoleto Raízes Fico no gueto Pra manter-me amigrado Entre putas, traficantes Travestis e conformados Meu braço retumbante Que ressoa Nivelado Repetista Estonante Praticante Do bom grado Consoantes e vogais Pra mim exprimem Um vulgado Desse mundo degradante Delosório Desgrave Abenço Quadro, olfato Manipulado Manípulo Que apaga De Jesus Mantém os discípulos Pagodismo em dia Porque a parcela Sagrada A evolução Nesse plano Tem condição limitada Condicionada A valores Que abstraem Sua alma Mas muita calma Caminhar Pelo nosso planeta Sauna Pois é uma sala De aula Onde todos São professores Apenas pra possuir A alcunha De doutores Corredores Apertados Oradores Engajados Corres cada vez Mais raras Esse céu acinzentado Véu celeste amassado Por fumaça carbônica Nanotecnologia De origem nipônica Alegria eletrônica Felicidade instantânea Música comercial Arte subterrânea Onda litorânea Transformando-se em tsunami Minha mente humana Hoje Mas parece um morigame Complicado Raiz quadrada Soma dos cadetos Amarelo, branco e preto Bom senso Obsolito Raízes do queto Pra manter-me ambientado Entre putas Traficantes Travestis Inconformados Meu brado retumbante Que ressoa Nivelado Repentista Dissonante Praticante Do poncado Consoantes e vogais Pra mim Exprimei um bucado Desse mundo Delagrante Delusório Desgraçado Véu Complicado Viver nesse mundo Obrigado Flávia Pelos convites Estúdio Cajuru Yeah Yeah Viver esse nos beats Essa faz parte Do Deja Vult Agora há pouco CD foda Que eu tô fazendo Se demora nove anos É porque eu tô pensando Muito pra lançar Isso aí Viu Muito obrigado Yeah Eu também odeio Quem se paga de Jesus Só pra deixar bem claro Paga de Jesus Me salva Me salva Então Bom Mas é isso então galera Valeu por colar O Lincoln tá sempre aí Movimentando a cena E é nóis Valeu Júlio Inclusive Nas pistas de dança Vamos movimentar Falou galera Muito obrigado Tudo é competição Sem graça No banco da praça Pra evitar comparação Vê se passa Ou repassa Sem trapaça Mão na orelha Pra não haver vantagem Mas relaxa No sofá Vamos curtir Uma viagem Tchau 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 Tchau